Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar sobre o dia de finados, ou dia dos mortos. A celebração. No México, berço da essência dessa celebração, o dia 2 de novembro é comemorado o dia de finados. Já no Brasil essa data não é muito comemorada e sim sentida em forma de luto, por pessoas que perderam seus entes queridos e muitas vezes, acabam rememorando nesta época, os momentos que passaram juntos. Porém, você já se perguntou como surgiu este costume? Vamos ver a seguir a origem desta data. A origem. O dia de finados, ou dia dos mortos, é uma data que surgiu em comemoração de origem indígena, que tem a intenção de honrar a memória dos falecidos, no México, sendo celebrada anualmente, no dia 2 de novembro. Consta que os povos maias, aztecas, purépechas, totonacas e náhuatlis, praticavam este culto, sendo portanto, uma celebração muito antiga, que existia muito antes das chegadas dos espanhóis ao México. As rituais que celebravam a vida dos ancestrais desses povos, eram realizadas há pelo menos 3 mil anos atrás, sendo comum, nessa época, conservar os crânios dos falecidos e mostrá-los durante rituais que celebravam a morte e o renascimento. Entretanto, começou a se popularizar na data de 2 de novembro, graças ao monge beneditino, Odilon de Cluny, que ordenou aos clérigos e todos aqueles que seguissem a ordem beneditina, que orassem pelas almas dos mortos, sendo que a partir do século XII, o costume deixou de ser algo exclusivo da Igreja Católica e acabou se popularizando. O festival que acabou se tornando neste atual Dia dos Finados, ou Dia dos Mortos, no México, surgiu a partir deste tipo de comemoração, sendo embasado mais na comemoração realizada pela cultura dos aztecas, que era comemorada durante todo o mês de agosto, sendo este o nono mês, segundo o calendário solar azteca. Era uma data presidida pela deusa conhecida como Dama da Morte, atualmente está relacionada à figura de La Catrina, que é a personagem de uma dama, em forma de esqueleto, sendo ela a esposa do Senhor dos Mortos. Essa cultura foi misturada à cultura dos espanhóis, que eram de religião católica, originando, o atual Dia dos Mortos, que também é celebrado pela Igreja Católica. Após as adaptações no México, a data da celebração acabou sendo alterada e começou a ser comemorada a partir do dia 31 de outubro, Dia das Bruxas, até o dia 2 de novembro, que é quando a celebração alcança o seu ápice, tendo as festas realizadas nesta data. No Brasil a data de 2 de novembro, é passada como um dia de luto para muitos, sendo que passam este dia rememorando seus queridos que já faleceram. Em outros locais como os Estados Unidos, a data é celebrada também com certa reflexão em algumas partes do país, sendo que nos estados do Texas e Arizona, a celebração é muito semelhante com a do México. Na Europa, alguns países celebram esta data de maneira parecida com a do México, sendo o caso de Praga, na República Tcheca. Em outros países de cultura mais católica, a data é usada para levar flores aos seus entes falecidos, pois a data é celebrada no dia seguinte ao Dia de Todos os Santos, da Fé Católica, sendo portanto, uma data dedicada à reflexão, segundo a crença católica. E nas Filipinas, a data é celebrada com dois eventos ao mesmo tempo, o Dia de Finados, e o de Todos os Santos, sendo comemorada no dia 1º de novembro. Este dia é passado em um clima de reunião familiar por lá. Conclusão É uma data celebrada de forma diferente em cada país, sendo que isso ocorre, pois cada um tem uma base cultural diferente do outro e acabam refletindo isso em suas comemorações e no caso do Dia de Finados, não é diferente. Independentemente dos países e da forma de celebração, é uma data singular em praticamente todos os calendários dos países atualmente. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus